Hugo Torres As mãos que percorrem o teu corpo na viagem Na palavra e no gesto que ainda faço No secreto e mais íntimo abraço As mãos que percorrem o teu corpo na viagem Na palavra e no gesto que ainda faço No secreto e mais íntimo abraço Andei, chorei, amei Pensei, mas para quê? Se tu não estás aqui Subi, desci, senti, ouvi Mas para quê? Se tu não estás aqui A vida é como um sonho Que hoje perde-se e depois Vais ganhar A vida é uma viagem Pois de partes e depois Será que vais voltar As mãos que percorrem o teu corpo na viagem Na palavra e no gesto que ainda faço No secreto e mais íntimo abraço As mãos que percorrem o teu corpo na viagem Na palavra e no gesto que ainda faço No secreto e mais íntimo abraço A vida é como um jogo O que hoje perde-se e depois Vais ganhar A vida é uma viagem O que hoje perde-se e depois Será que vais voltar As mãos A vida é como um jogo O que hoje perde-se e depois Vais ganhar A vida é uma viagem O que hoje perde-se e depois Será que vais voltar As mãos